Pessoal de casa, está conseguindo visualizar a apresentação? Até agora não apareceu não, professor. Eu descer a internet. Não. Espera, espera. E agora? Ainda não, inclusive a voz do senhor está até um pouco travando, acho que é a internet. Deve ser. Então, pessoal, já está gravando aqui, então aproveitar em relação ao trabalho, ao seminário, o que acontece? Como a nossa disciplina, ela é curta, apenas de 30 horas, nós vamos ter... vou tentar aqui abrir e ver se vocês vão visualizar aí. Nós com doenças pulmonares, hoje nós vamos falar sobre gastrointestinal e na sexta-feira vamos falar sobre aparato circulatório. O aparelho circulatório. Aí no dia 31, a gente já faz a nossa primeira parcial, vai ser só os três temas. Por quê? Porque nós temos ainda quatro sistemas que era para a gente discutir, que é o reprodutor masculino e feminino, o trato urinário, sistema nervoso e osteomuscular. O que acontece? Se eu fosse falar sobre os quatro, não teríamos como fazermos uma avaliação, porque aí terminaria a aula dos quatro temas, não tem como fazer. Então, o que é que nós vamos fazer? A final vai contar como seminário, uma apresentação, tá? E aí, eu sei que vocês não vão levar, por exemplo, duas horas para apresentar, e é o que a gente vai fazer? Ao término de cada grupo, a gente vai fazer as complementações, caso existe alguma dúvida, tá? Então, vocês falam sobre cada tema. Então, como nós vamos ter a parcial no dia 31, que é o último de maio, então, o grupo 4 e o... Nós vamos ter aqui... Então, nós só teríamos sete dias de aula. Então, aqui nós já levamos três dias com a parcial. Nós só vamos ter três dias no próximo mês. Então, o grupo 1, aliás, o grupo 4 e o 3 e 4 vão apresentar no primeiro dia, na primeira aula de junho. O grupo 1 apresenta na segunda aula e o grupo 2 na última aula e a gente fecha. Beleza? Eu, quando eu cheguei, eu pedi para me falar o nome de uma pessoa e vocês não tinham o grupo montado, né? Então, agora vocês vão decidir entre vocês o número de cada grupo. Grupo 4 e grupo 3 vão apresentar no primeiro dia de junho, da primeira aula de junho, que não saiu o calendário ainda de vocês, então, não sei se é segunda ou sexta. O grupo 1 vai apresentar no segundo dia e o grupo 2 no terceiro dia. Beleza? Hã? Não entendi. O que é que tem? Gente, eu mandei desde cedo no grupo. Mas, agora, eu escolhi três pessoas, daí eu escolhi o grupo. Mas, agora, eu escolhi o pessoal. Mas, agora, eu escolhi o pessoal. Mas, agora, eu escolhi o pessoal e os piores. Os piores que quem? Pessoas, você fala? E melhores em que sentido? Em tema? Não, não. Não, mas os grupos se montam por afinidade. Eu não posso ser você, 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 porque cada um tem afinidade com quem. Não, mas esses são adultos. Cada um se escolhe por afinidade. Eu não vou estar me roubando. Isso aí tem que ser por afinidade. Ah, mas eu falei logo cedo no grupo e só um grupo me mandou os nomes. Pessoal, o de cá está ouvindo, tranquilo? A apresentação? Sim, sim, estamos ouvindo os barracos. Está conseguindo ver a apresentação agora? Não, a apresentação não. A aula vai ficar gravada, qualquer coisa você tem que ver através do link, porque eu acho que o problema está com a internet. Mas, segura aí, vai que de repente apareça. Dia 31, segunda? Isso, isso. A única facial, porque o próximo vai ser o seminário. Isso, é. Quando é a apresentação de patologias? Sim. Por isso que nós só temos 30 horas. O problema é que agradece vocês, né? Vamos lá. Vamos falar sobre patologias gastrointestinais. Em relação a patologias gastrointestinais, nós sabemos que ela está relacionada com o estômago e com o intestino, né? Por isso, gastrointestinal. Tudo que está relacionado ao estômago, intestinal e intestino. Para que a gente possa entender um pouco sobre as doenças gastrointestinais, a gente precisa primeiro entender a fisiologia, na verdade, a anatomia do estômago, né? Isso, nós temos aqui o estômago. Nessa parte, nós temos esôfago. É justamente o final do esôfago, onde vai desembocar no estômago. E essa incisura aí que nós temos, esses pontilhados, nós chamamos de cárdia, que não tem a ver com... Que não é necessariamente a ver com o coração, mas é porque é pela proximidade, né? Mas não a ver em relação ao coração. Porque aí nós estamos falando de sistema gastrointestinal e não cardíaco, né? Então, essa porção, nós chamamos de cárdia, só para vocês terem uma noção. A parte superior, nós falamos de fundo, porque é uma região onde não tem muita participação. Dificilmente você vai ver uma patologia relacionada ao fundo, ao fundo gastro. Onde deveria ser embaixo, porém, anatomicamente, quando se foi dado o nome, se deu o nome de fundo pela forma que ele tem, né? De fato, de fundo, porém, é um fundo invertido. Geralmente, os problemas gastrointestinal, gastro, na verdade, ele vai dar ou na região do corpo, do estômago, ou geralmente na região do antropilórico. Geralmente, aqui vai estar muito relacionado com algumas infecções, né? Então, o que é que nós precisamos, inicialmente, lembrar em relação ao estômago? A parte do esôfago, que é a região que vem desde o tubo traqueal, e ela vai desembocar no estômago. É por isso que no momento da intubação, você precisa ver as cordas vocais, que é o indício de que você vai enviar o tubo da intubação para o pulmão e não para o estômago. Por isso que você faz a manobra de você colocar a lâmina, levantar a tráquea, ou a tráquea do paciente, e você visualizar. Quando você vê as cordas vocais, aí você consegue passar o tubo. Se você tirar a visão, você perde o orifício, porque são dois orifícios muito próximos, e que se você não conseguir ver a corda vocais, você passar o tubo, ele vai direto para o estômago. Quando você insuflar o balão de oxigênio, o balão de oxigênio vai ser para o estômago e vai voltar refluxo gástrico. E você vai colocar o esteto, vai escutar o paciente, e você está achando que está escutando o pulmão. Na verdade, você está escutando o barulho do estômago. Se é um paciente que ingeriu líquido ou qualquer outro alimento, ele vai colocar para fora quando você insuflar o balão de oxigênio, que a gente chama de ambu. Se você conseguiu entubar normalmente o paciente, você viu as cordas vocais e conseguiu passar o tubo através das cordas vocais, você vai direto para o pulmão. E é por isso que a gente coloca um pouquinho mais, para ele chegar até o pulmão, e depois você puxa um pouquinho o tubo, para que ele possa levar para as duas ramificações. A gente sabe que tem a tráquea, e aqui embaixo ela bifurca, né? A gente chama bifurcação carina. Ela bifurca, e eu tenho um conduto lá do direito e lá do esquerdo. O que acontece? Quando você coloca o tubo no pulmão, se ele passou na tráquea pelas cordas vocais, ele vai direitinho para um dos tubos. Geralmente vai pegar no lado direito, que é mais reto. Ele vai entrar no pulmão. Só que seu objetivo não é enviar oxigênio apenas para um pulmão, são para os dois. Por isso que você depois que colocou o tubo, que você escutou o paciente, percebeu que está no pulmão, você puxa um pouco o tubo, ele vai vir antes da bifurcação, e você consegue mandar oxigênio para os dois pulmões. Eu ouvi alguém pedir para entrar. Então, o que eu quero que vocês entendam por isso, é em relação a essa porção, lembrar, essa porção do esôfago, se a intubação for errada, ela vai entrar aqui no esôfago, vai penetrar o estômago, a partir daqui é estômago, até aqui ainda é o tubo esofágico. Então, os problemas de gasto que nós vamos ter, é geralmente na parte do corpo, na parte maior do estômago, ou geralmente na parte do antropilórico, ou na porção do duodeno, que é essa porção do duodeno, que já vai se conectar com o intestino delgado. Sabemos que nós temos o intestino delgado, que ele vai estar bem central, e o intestino que ele faz esse processo, ele vai começar, por exemplo, do lado direito, nós vamos ter, porque isso é bem anatomia, vai ter uma imagem que eu vou mostrar para vocês. Na frente eu mostro para explicar essas porções do duodeno, após o duodeno, os dois intestinos, grosso e delgado. Então, nós vamos ter geralmente, ou lá em cima, no esôfago, que ele vem até aqui, e aqui começa o estômago, ou nós vamos ter problema no corpo do estômago, ou no antropilórico, ou na região do ato, e na parte pilórica também, que aqui tem um esfínter. Esse esfínter vai fazer com que o alimento que passar para o intestino não volte mais. Então, aqui não vai ter refluxo. Se o alimento veio, passou pelo antropilórico, depois pela parte pilórica, que aqui vai ter um esfínter, aqui vai ter um esfínter. Então, esse espaço aqui é o antro, que é a parte maior entre os dois esfínter. O que vai acontecer? Aqui tem um esfínter que ele funciona mais ou menos como uma válvula. Ele vai ter que abrir para o alimento passar desde o estômago, desde o estômago, até chegar ao duodeno e desembocar no intestino. Então, se esse esfínter aqui existe uma complicação por qualquer tipo de patologia gastrointestinal, nós vamos ter o que nós chamamos de refluxo. Por isso que as pessoas têm refluxo gástrico, pelo fato de que esses esfínteres não estão funcionando adequadamente. Ou a alimentação que estava aqui não teve um processo digestório suficiente, ou não teve a contração do próprio estômago para enviar o alimento até o intestino, e restou-se o alimento aqui, e aí dá uma ânsia de vômito, e a pessoa pode voltar com o conteúdo alimentar. Nós vamos entender mais um pouquinho lá na frente. Então, o que nós falamos de disfagia? O que seria disfagia? Não sei se alguém já ouviu falar, ou algum parente falou assim, estou com um bolo na garganta. Uma sensação de que não desce comida, não desce água. Isso se chama disfagia. Justamente é uma manifestação mais frequente, indicado pelo paciente como transtorno de deglutição, e passagem de líquido ou sólido em todo o trajeto do esôfago até o cárdeas. O cárdeas é aquela porçãozinha já do, não o coração, mas aquela porçãozinha do estômago, que de fato ali é o estômago. Ela tem aquela incisurazinha, que eu mostrei aqui. Tem essa incisura cardíaca, e o cárdea já é essa primeira porção do estômago. Então, o fim, quando a gente fala de tráquea e esôfago, o fim da porção do esôfago é onde ele vai se desembocar no estômago. E o início, de fato, do estômago inicia-se com o cárdea. Uma primeira porção. Mas isso aí eu não vou perguntar em relação a isso, não, porque isso é anatomia. Só para vocês entenderem como é que funciona essa parte de digestão. Então, o que acontece? Falávamos em relação à deglutição em passagem de líquido ou sólido em todo o trajeto do esôfago até o cárdeas. Pode ser agudo, esporádico ou progressivo. Essa sensação de bolo na garganta, que não desce, que não sobe. Acompanhado de outros sintomas, orgânicos ou funcionais. Na maioria dos casos, merecem estudos complementares, como, por exemplo, a síndrome mínima esofágica. Estudo complementar no sentido de endoscopia, de exame de imagem, para ver se tem alguma alteração a nível esofágica. Então, quando nós falamos em relação a essa sensação de que não desce, que não sobe, é um transtorno em relação à deglutição, né? A forma que nós temos de ingerir o alimento. E sabemos que todo o nosso sistema digestivo, ele tem uma contração involuntária. O que é uma contração involuntária? Quando você deglute a região do seu esôfago, automaticamente ela faz contrações involuntárias para que o bolo alimentar desça. A gente não pensa, ah, não, vou contrair o esôfago, ah, vou contrair o estômago. Não, é involuntário. Mas, em caso de engasgo, tem um caso de engasgar? Não, o engasgo trata-se, por exemplo, de um excesso de alimento que você não teve uma mastigação suficiente. Mas, no caso da disfagia, é a sensação de que não desce e ninguém sobe, né? É do engasgo. Mas, não, você não está engasgado. É a sensação. Falando de um adulto. Você comeu, você vai vomitar. Então, o que acontece? Não, o que acontece? São várias funções que nós temos a nível gástrico, né? Por exemplo, o nosso estômago, ele tem uma capacidade de armazenar até o tempo de que vai fazer a digestão. O início da nossa digestão começa no estômago e depois termina no intestino. É no intestino delgado. Então, o que acontece? Se você come demais, esse esfínter, ele não consegue abrir o suficiente para que a sua alimentação passe. Porque ela tem que, primeiro, ser feita o início da absorção no estômago, depois passar pelos dois esfínteres pilóricos e ir para o intestino para ali terminar a fase de absorção. Então, se você come demais, aí, de uma coisa ou outra, ou você tem algum tipo de transtorno intestinal, a nível de estômago, a nível gástrico. Isso é, uma coisa é você comer uma vez e ter vontade de vomitar. Outra coisa é sempre que você comer, dar essa vontade. Então, aí, você tem que investigar nesse sentido. Ou você está com medo? Professor. Oi? É Carlos. Qual foi a pergunta que foi feita para que o senhor esteja respondendo isso aí? Não entendo. A gente não consegue escutar que pergunta foi feita. O microfone não trata. Certo, certo, certo. Qual foi a pergunta que foi feita para o senhor responder isso aí? Certo. O Hamilton perguntou. O que é que tem a ver, por exemplo, o que está relacionado quando você come muito, você comeu demais e você tem a vontade de vomitar, de botar para fora? E aí, eu estou explicando o seguinte, que tem dois fatores. Ou você tem algum tipo de transtorno gástrico, ou você comeu mais do suficiente e o seu estômago não consegue armazenar e não tem a capacidade também de abrir o esfíntero. E enviar esse alimento para o intestino. Porque como o processo de absorção começa no estômago, então você precisa ter uma preparação primeiro de suco gástrico suficiente para decompor esse alimento e começar a ir à absorção e posteriormente continuar no intestino delgado, que é a porção que maior faz a absorção. Então, por isso que nós temos muita preocupação em relação ao intestino, porque é aí que acontece a absorção em maior proporção. Por isso que é complicado as pessoas que têm, por exemplo, algum tipo de síndrome de patologia que tem muita diarreia. E aí, nessa diarreia, vai tudo. Vai elitrólitos, vai seus nutrientes. Por quê? Porque é no intestino que acontece a maior parte da absorção dos alimentos. Então, a pergunta do Hamilton é por que isso acontece. E aí, é preciso ser investigado se é por quê. Por exemplo, você passou a sua vida toda comendo cinco colheres de arroz e três de feijão. E agora você está numa dieta alimentar para aumentar, por exemplo, a massa muscular, você está comendo agora dez. Seu intestino não tem a capacidade agora de armazenar dez. Porque você passou, por exemplo, 20, 30 anos comendo três. Então, você precisa, nesse sentido, ir aumentando aos poucos. Ou se de repente você sempre comeu dessa forma e agora você está comendo e está com ânsia de vômito. Ou você pode ter, por exemplo, sei lá, foi de repente uma carne do churrasco mal passada. E você teve uma irritação a nível de mucosa gástrica. E a irritação a nível de mucosa gástrica pode fazer também a sensação de vômito. E você também tem que avaliar, por exemplo, o tipo de alimento que foi ingerido. E, enfim, são causas que é preciso ser investigado. Mas se é uma constante, ou você sabe, por exemplo, eu comi tanto. Então, sabe que é uma quantidade de alimentos que você está comendo. Você sempre teve uma prática de comer menos e agora está exagerando. No sentido de que o seu estômago não tem capacidade para tal. Mas que pode se adaptar, caso queira. É a mesma coisa se você está com um paciente que toma rivotril há 30 anos. Você diz assim, vamos tirar o rivotril agora. Não, você tem que ir tirando palatina também. Então, tudo que é demais tem que ser aos poucos. Tudo que vai ser tirado tem que ser aos poucos também. Nós falamos de dispepsia. O que é dispepsia? É um transtorno digestivo. E é uma sensação de dor ou desconforto na parte superior do abdômen. Muitas vezes é recorrente. Pode ser descrita como indigestão, gases, saciedade precoce, empateamento, ou situação de lixeio, pós-pradial, pós-alimentação. Sensação de corrosão interna ou queimação. E se apresenta de natureza funcional e o denominador comum é a ausência de anomalias nos exames complementares, junto com a síndrome do intestino irritado. S e I é síndrome do intestino irritado. O que quer dizer isso? Geralmente, esse tipo de sensação, você não vai encontrar achado nos exames, por exemplo, complementares. Por quê? Porque não existe aí um problema a nível sanguíneo. Ou não existe aí, por exemplo, um problema crônico que você consiga visualizar uma úlcera gástrica. Muitas vezes isso está relacionado com esse desconforto, muitas vezes está relacionado com o tipo de alimento. Com o tipo de alimento que você ingeriu. Por exemplo, a gente recebe muito paciente que está com a dor, como fala assim, estou com a dor na boca do estômago. Mas você teve isso? Não, nunca tive. Mas você comeu o que hoje? Não, passei de todo e não consegui comer nada, porque estava trabalhando. E agora, no fim da tarde, eu comi um pastel com refrigerante. Então, não é algo que é crônico, que você tem constantemente. Essa sensação, a nível, por exemplo, da parte superior do estômago, é algo que está acontecendo de forma aguda. Está acontecendo agora. Agora é o que acontece. E é diferente, por exemplo, de um paciente de 65 anos, um paciente de 70 anos, que ele é hipertenso. Hipertenso. Ah, ele é hipertenso, mas o que é que tem a ver com a dor no estômago? É esse paciente que provavelmente pode estar infartando. Não é necessariamente um problema a nível gástrico. É problema a nível coração. E a dor intestinal, como eu acho que tinha falado para vocês antes. Uma dor a nível intestinal não, gástrica. Uma dor a nível epigástrico. Que ele sobe para a mandíbula, ou sobe para a escápula, ou dá o calafrio lá no início. Você senta, ah, estou com o calafrio na cabeça. Pode ser início de infarto. O infarto não inicia apenas na dor do coração lá do esquerdo, puxando para o braço esquerdo. Ela pode iniciar na região epigástrica. Então, isso necessariamente não seja uma patologia epigástrica. É uma consequência porque nós temos um sistema interligado. Nosso sistema sanguíneo, ele é interligado. Então, a dispepsia, não necessariamente você vai encontrar, por exemplo, uma anomalia nos exames. Por quê? Porque é um desconforto que pode estar relacionado, inclusive, descrita como indigestão, gases, saciedade precoce. Inclusive, gases podem se dar uma dor a nível de estômago. Muitas vezes, por exemplo, quem come demais, o estômago não tem a capacidade de fazer a digestão. E, realmente, você fica naquela situação empastada, né? Então, o estômago é cheio e tal. Isso é propício para gases. E aí, você, de repente, vai passando com o tempo, porque você nem toma muitas vezes nada. Vai passando o tempo, você vai se sentindo mais aliviado e tal. Você toma, de repente, o Simeticona ou qualquer outro tipo de medicação para gases. Você sente que a coisa alivia. Então, não existe um problema necessariamente gástrico. É o tipo de alimentação que você, naquele momento... Agora, você tem, por exemplo, um problema que... Ah, não, eu tenho com frequência isso. Aí, deve-se investigar. E quando a gente fala que é um denominador comum e é a ausência das anomalias nos exames, junto à síndrome do intestino irritado, é porque existe essa síndrome do intestino irritado, muitas vezes, a gente não sabe, não existe, por exemplo, um problema em relação a uma anomalia a nível do intestino. Mas, por exemplo, tem pessoas que a ansiedade, o dia a dia, o estresse, principalmente o estresse e a ansiedade, são fatores predispostos a apresentar a síndrome do intestino irritado. O que é isso? Eita, hoje tem prova, me dá diarreia. Eita, vai acontecer, depois vocês fazem isso, vocês têm vontade de ir ao banheiro. Isso é indício de síndrome do intestino irritado, está relacionado com o estresse e com a ansiedade. Eita, eu estou ansioso e não tenho vontade de comer. E comi uma banana, que banana não vai interferir, por exemplo, para mostrar de diarreico, tem diarreia. Porque a mucosa intestinal, nesse caso, por excesso de ansiedade pelo dia a dia, ela se torna irritada. Então, o alimento que bateu vai para fora, porque seu intestino, de forma, pelo indivíduo ou fator emocional, ele fica com a sua mucosa irritada. Se você fizer o exame, uma endoscopia, você não vai ver porque é nível do intestino. Tem que fazer uma colonoscopia. Você vai ver o intestino limpinho, limpinho, limpinho. Síndrome do intestino irritado. Tem a ver com o seu emocional, com a ansiedade. Pode não ocorrer a diarreia. Pode não ocorrer. Ô, professor. Oi. A falta de apetite também? Como? A falta de apetite também está associada a esse síndrome do intestino irritado? Uhum. Não, não, não. Síndrome do intestino irritado é essa incapacidade que o intestino tem de segurar as fezes. Então, acontece que você tem ansiedade, você pode não ter feito nada, mas tem aquela sensação que você vai ao banheiro. Você comer qualquer coisa, você vai botar para fora. Tipo assim, você não vai botar para fora o que você acabou de comer, né? Porque não deu tempo de fazer a digestão ainda. Mas é um processo. Como você comeu e o esfínter, tanto gástrico como o esfínter a nível de intestino, já está no movimento peristáltico, né? Opa, chegou o alimento aqui. Chegou o alimento, as eximas já começaram a produzir os seus micro-organismos para deteriorar o alimento e depois a absorção. Então, existe um movimento peristáltico, que é isso que nós sentimos. Você vai escutar o seu estômago que faz. É esse movimento que o intestino está fazendo, né? E provavelmente está com gases. Então, esse movimento, quando você come, o intestino ainda começa a se contrair. E a síndrome do intestino irritado, o que é isso? É a contração involuntária do intestino. Então, tudo que tem, ele já vai botando para fora. É o contrário da constipação, que nós vamos falar daqui a pouco. Em relação à úlcera gástrica, né? Úlcera gástrica do adenal. Nós falamos, quando falamos em úlcera gástrica, nós estamos relacionando ao ácido sensitivo, né? Que se sente, na verdade. É uma enfermidade que caracteriza por acidez, ardor, pirose, epigástrica, que é um mal-estar, epigástrico. Que em outras épocas se descrevia como dor ulcerosa gástrica e do adenal. Atualmente, com os meus diagnósticos mais objetivos e o conhecimento da patogênese do bacilo, que nós chamamos de H. pylori. É uma bactéria a nível gástrico. Ela pode ser tratada ou ela pode ficar aí para sempre na... Ela causa úlcera. E pode se evoluir para um câncer de intestino. De estômago ou intestino, né? A depender da localidade. Ela é do estômago. Mas essas complicações podem... Elevar para um câncer a nível gástrico do adenal. Vocês lembram do adeno? Aquela porção lá, finalzinha do estômago. Que já é o do adeno. Que vai desembocar no intestino. Então, H. pylori, ele está justamente nessa região do píloro. Por isso que H. pylori. Porque ele vai estar nessa região aqui, ó. A bactéria, ela vai estar alojada nessa região aqui. Por isso que H. pylori. Vem de píloro. Ou pilórico. Vamos falar daqui a pouquinho. Espera aí. Segura aí. Tá, né? Cadê? Aqui? É. Aí, a... H. pylori é um bacilo, né? Bacilo e tal. Bactéria. E aí, o nome, de fato, é helicobacter. É helicobacter pylori. E nós falamos na clínica H. pylori. Tem se mudado em gastropatia aguda. Gastropatia, gastropatia é doença do estômago, né? Gastro, sempre estômago, patia, patologia, doença. Então, gastropatia é doença do estômago. Aguda, porque não é crônica. Aguda, porque está numa fase inicial que não tem um comprometimento ainda, que você não consiga reverter. A maioria relacionada com a ingesta de anti-inflamatórios não esteroideus, chamamos de AINE, gastrite crônica e úlcera com H. pylori. O que seria essa ingesta de antibiótico não esteroideu, que nós chamamos da classificação dos AINES? São as pessoas que tomam, por exemplo, AS. AS é um medicamento que deve ser tomado especificamente quando necessário. E quando é que nós utilizamos principalmente AS? Paciente que tem a probabilidade de tromboses, por isso que pacientes... Hã? Sim, questão da estima venoso. Pacientes que estão infartando, toma 300 gramos de... Que a gente chama de aspirina, que é AS. Só que ela, por exemplo, não pode ser de uso contínuo. Por exemplo, pessoas que têm gastrite não podem tomar AS. Mas aí o que acontece? A S falou de cabeça? É docinho, né? É. É o que acontece. A gente confunde porque o que é aspirador de cabeça? É, por exemplo, uma adipirona. E o que é uma adipirona? A adipirona não é um anti-inflamatório. Ela é um analgésico. Do analgésico. Inflamação anti-inflamatório. É, como é que a gente fala? Em relação a uma inflamação mais crônica, aí nós vamos para um antibiótico, né? Por exemplo, uma pneumonia, né? Aí a gente tem um alojamento maior de bactérias a nível pulmonar. Aí nós vamos para um antibiótico. Não vamos tomar um anti-inflamatório, vamos para um antibiótico. Não, aí é problema ou sinusite, problema de vista, aí é outra investigação. Então, as pessoas que tomam a S de forma desorganizada, a tendência é ter inicialmente uma gastrite e posteriormente uma possível úlcera. E se nessa mucosa gástrica aparecer lá o baciluzinho H. pylori, aí pode evoluir para um câncer gástrico. Ou também, mesmo que não tenha H. pylori, a própria úlcera gástrica pode levar a um câncer gástrico. Então, não se deve tomar a S, porque a S é o medicamento que o estômago não está preparado, a sua mucosa não está preparada para a agressividade, que é a composição do rosinha docinho. Nem tudo que é doce, né? Então, em relação a síndrome pilórico, o pseudopilórico, o que é um pseud? É aquilo que parece, né? A gente, eu acho que é, é parecido. Não se tem uma, não se tem uma certeza de que é aquilo. Parece com, como eu posso dizer? Parece com píloro, né? O pseud vem de não confirmação, de algo que está parecido. Então, nesse pseudopilórico, né? Que parece ser um píloro, mas não é. Classificamente, se descreve pela obstrução do píloro ou a nível do marco do adenal. Lembra? Obstrução do píloro, né? Dessa região aqui, e aqui é o esfínter pilórico. Ou a nível do marco do adenal, aqui inicia. Terminando o estômago, já inicia o do adeno, que é a primeira porção. Então, e essa obstrução, o que é que ela vai causar? Com distensão gástrica, dor, náuseas e vômitos tardios aqui, alimentares. Deve recordar as patologias orgânicas e também as funcionais. O que a gente quer dizer com isso? Uma obstrução a nível pilórico ou uma obstrução a nível do adenal, automaticamente nós vamos ter uma distensão gástrica. O estômago vai se distender. Vai ficar alto. Então, essa sensação de dor, náuseas e vômitos, ela vai estar relacionada justamente por essa obstrução a nível pilórico. E essa obstrução vai levar o que? O fato dos alimentos estarem acumulados no estômago. Ou seja, eita, comi hoje e não me fez bem. Porque não digeriu bem. Então, isso vai dar essa sensação de dor. E de fato, às vezes, náuseas e vômitos. Pode ser por uma irritação na mucosa ou, inclusive, que a gente perguntava, por uma obstrução a nível pilórico. Em relação a que é hemorragia... Eu não sei por que não está... Eu repassei todos os slides, mas eu peço a salvar, às vezes não vai. Hemorragia digestiva alta, isso aqui é um problema. Aparece muito no hospital, principalmente na idade mais adulta, a partir dos 50, 60 anos, existe muito caso em relação à hemorragia digestiva alta. O que é isso? A hemorragia digestiva alta... Vamos ver logo esse conceito. Se trata de um sangramento em função de uma lesão da mucosa do esôfago, ou do do adeno, ou do intestino delgado, e até mesmo do estômago. Por que não do intestino grosso? A gente tem que lembrar que o intestino grosso só serve para expelir fezes. Então, toda a absorção... Vai ter uma imagem aí que a gente vai ver. Lembra que a gente tem o intestino que faz isso, e aí ele desce, para ali no conduto já chegando na outra oposição, para chegar no reto. É esse o percurso que a fezes vai fazer. Porque o intestino delgado, ele vai desembocar no lado direito, vai fazer todo o percurso, para lá no finalzinho, ocorrer a eliminação dos restos que não serviram para absorção, e aí vai ser expelido pelo intestino grosso. na sua porção inferior do lado esquerdo. Então, o que acontece é que esse sangramento, ele pode estar nesses segmentos, tanto no esôfago, que ainda é a parte do pescoço, até chegar na primeira porção do estômago, ou no finalzinho do estômago, o início do intestino delgado, que é a parte que nós chamamos de do adeno, ou no próprio intestino delgado, e até mesmo no estômago. O que é isso? É o paciente que você vê, por exemplo, ele vomitar sangue. E aí, quando o paciente vomita sangue, nós estamos falando de uma hemorragia digestiva alta. Nós vamos ver também que nós vamos ter uma hemorragia digestiva baixa. Quando a gente, por exemplo, quando é um paciente etilista, é aquele paciente que bebe, e que ele tem hemorragia digestiva alta, a gente já sabe que essa erosão aconteceu a nível de estômago. Só que, quando você vê um paciente, por exemplo, com seus 35, 40 anos, 45 anos, com hemorragia digestiva, a gente chama de digestiva alta, porque tudo faz parte do sistema gastrointestinal. Desde o esôfago, a porção portaria da traqueia, até o intestino grosso, que vai expelir as fezes, tudo isso a gente chama de sistema gastrointestinal. Então, quando você vê um paciente, por exemplo, isso aqui é a nível esofágico. Quando você vê um paciente, nessas idades, geralmente, a gente se preocupa muito com rompimento de varizes esofágicas. O primeiro pensamento é, isso aqui é uma hemorragia digestiva alta por rompimento de varizes esofágicas. A preocupação, primeiro, é o esôfago. Foi o esôfago que se rompeu. E quando você tem uma informação já de que o paciente é etilista, que você bebeu há muito tempo, então a gente já pensa, por exemplo, numa hemorragia digestiva a nível de estômago. Porque o álcool passa e ele começa a deteriorar a mucosa gástrica. Então, esse paciente, inclusive, a forma que o paciente... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui. Esse, por exemplo, é o tipo do sangue que sai numa hemorragia digestiva alta. Tem pacientes que colocam bolo de sangue, como se fosse aquele paciente que... Como se fosse o sangue talhado? De galinha? Paciente. Eu vi, faz uns dois meses atrás, nosso Pau Regional, um rapaz, ele tinha mais ou menos seus 40 anos, estava com a esposa, mas eu nunca tinha visto a quantidade de sangue que aquele rapaz... Nunca tem visto na minha vida alguém botar tanto sangue como aquele rapaz. Quando ele fazia... Era... Sem mentira nenhuma. Era bolo de sangue. Fazia... Pá! A ala laranja ficou toda encharcada de sangue. A ala laranja ficou vermelha. Realmente era bolo de sangue que saía. A preocupação era... Não, aí é rompimento de varíze esofágica. Depois ele foi transferido, não sei o que aconteceu. Então, a hemorragia digestiva se apresenta de distintas maneiras, como, por exemplo, hematemese. Hematemese é uma nomenclatura que ela vai se referir à saída pela boca de sangue com origem no sistema gastrointestinal, habitualmente do esôfago ou do estômago. Então, a nossa primeira... Nosso primeiro pensamento, quando alguém está com a hemorragia digestiva alta, a gente vai pensar em varízes esofágicas que foram rompidas. Nós costumamos dizer que tem pacientes que você... Principalmente idosos, que você está deitado, e quando você olha no lençol, está aquela... Não é um sangue, mas, por exemplo, é uma secreção, ele tem a expressão, por exemplo, de estar espumando, mas é aquela espuma preta, que nós chamamos borra de café. Esse aí também é um tipo de hemorragia digestiva alta. Quando você chegar no hospital, que vocês ouviram, por exemplo, a paciente apresenta borra de café. Hemorragia digestiva alta. E aí, esse é um grau inicial da hemorragia digestiva alta. Agora, quando você começa a vomitar bolo de sangue, aí se preocupa, porque esse paciente provavelmente vai ter que fazer... Vai ter que receber hemácias. Oi? Sim, a hemorragia digestiva alta, ela tem um percentual muito alto de morte. Porque, primeiro, o paciente que tem hemorragia digestiva alta, a primeira coisa que ele precisa, UTI. Porque ele vai precisar também tomar sangue, porque a quantidade que se coloca de sangue para fora é muito grande. Ele precisa ter uma... um controle maior em relação a antibiótico e etc. Então, só a UTI consegue dar esse suporte avançado, inclusive oxigênio. É... Então, habitualmente, do esôfago do estômago é também referido como vômito de sangue, pode ser causado por ruptura de varizes esofágicas ou ossegação com hemorragia do estômago. Isso aqui é mais parecido com a borra de café, mas isso aqui é uma endoscopia digestiva, onde se consegue ver as varizes, o rompimento das varizes esofágicas. Isso aqui é na região do esôfago e aí é assim que fica a parte interior do esôfago com as varizes. A gente sabe que é veia, as veias do esôfago. Nós vamos também ter a melena. Aí, quando falamos de melena, são fezes escuras, então nós estamos falando de hemorragia digestiva baixa. Tem pessoas que têm hemorragia digestiva alta e baixa. Então, quem tem hemorragia digestiva baixa vai apresentar, por exemplo, uma feze que a gente chama de melena. São fezes escuras, quase pretas e pastosas, lembrando, borra de café ou pinche. Ou seja, o paciente que colocou aquela secreção, aquela espuma que parece que é escura, que você olha, isso aqui não é sangue, isso aqui é uma expressão estranha, isso é uma borra de café a nível de hemorragia digestiva alta. Quando as fezes saem dessa forma, nós falamos também como hemorragia digestiva baixa e que tem aspecto também de borra de café ou pinche. elas se explicam pela presença de sangue no aparelho digestivo. Sim, também. É um pouco amecivo para ter um problema de ção intestinal. Aí, minha primeira enfermeira é que o externo é externo que é um grano que é introduzido por anos para fazer a lavagem. Agora, por que essa infelizmente essa forma deve ficar pela boca? Porque o esfínter filórico não funciona mais. Então, o que acontece o que estava lá no intestino, porque tudo que você faz a nível retal é intestino. Então, o que estava lá no nível de intestino, ele voltou pelo esfínter filórico e foi estômago e esôfago e subiu. Então, muitas das vezes você teve paciente que você coloca ah, está constipado e você faz a lavagem. Quando você injeta o óleo é glicer não lembro agora é glicerol glicerol não é glicerol alguma coisa não lembro agora é você o esfínter está tão frágil ou não consegue mais fechar e quando você faz isso o paciente sai inicialmente pela boca e quando você puxa sai o resto pelo ânus. Então, a hemorragia digestiva alta ela pode se tornar alta e baixa da mesma forma a digestiva baixa pode se tornar também alta o que vai diferenciar é o meio pelo qual vai sair as fezes se vai ser por cima ou se não tem fezes é só o vômito sanguinolento nós vamos falar então de hemorragia digestiva alta mas também nós temos uma hemorragia digestiva baixa que também só sai sangue sem necessidade de fezes nós vamos chamar de enterorragia corresponde a um sangramento mais volumoso que ocorria independentemente do ato de evacuar aí o que acontece a gente precisa saber o paciente está quando o paciente começa a colocar sangue a nível anal a preocupação dele é estou com hemorródeas mas aí você avalia a região anal que não existe dilatação venosa então o paciente está com hemorródea o problema é nível de intestino e aí começa esse sangue meio que limpo só o que acontece ele sai volumoso sem necessidade de fezes pela a complicação das varizes a nível de intestino que estão aí rompidas e aí você tem essa preocupação e qual é o primeiro pensamento você tem que estancar esse sangue não adianta você não dá pra você por exemplo colocar algo a nível a nível retal como se faz por exemplo quando você tira um um acesso que você vai colocar lá uma compressa e vai não, isso não vai funcionar você vai ter que entrar inicialmente enquanto não não se descobre a causa você tem que ser internada tem que ser hidratada e iniciar por exemplo a utilização de ácido tranexânico que nós conhecemos como o transamin tem que ser estancar esse sangue e aí faz transamin a nível venoso então quando a gente fala aqui de enterorragia a gente tem que entender que ragia refere-se a expelir sangue e entero dentro então sangue que sai de dentro para a gente falar em hematoquésia que é a hemorragia menos volumosa e habitualmente misturada com presença de fezes aqui nós não temos fezes vamos vamos ver uma coisa na hemorragia digestiva baixa quando nós falamos de hematemese nós estamos dizendo que está saindo fezes sangue a nível das fezes ou até a nível de boca hematemese sangue ou pela boca ou a nível de é ou a nível de de porém o que acontece na na da hematemese a grande probabilidade ou 98% de que esse sangue ele vai sair a nível de boca por ter por exemplo um rompimento a nível esofágico ou estomacal porém o que se rompe a nível de estômago pode sair pelo ânus só que quando passa a sair pelo ânus nós não vamos falar mais em hematemese rompimento esofágico rompimento de varizes estomacal gástrica pode até pode ter sair de sangue pela boca ou pelo ânus só que se sair pela boca nós falamos de hematemese que é hemorragia digestiva alta quando nós falamos aí de melena aí não tem como eu pensar por exemplo que é uma hemorragia digestiva alta é sim hemorragia digestiva baixa porque vai estar com fezes o que acontece em relação ao paciente a avó que o Bruno mencionou isso é um distúrbio em relação a nível pilórico que aí vai sair tanto por baixo como por cima mas a característica principal é por baixo é a nível retal mas a exceção de rompimento do píloro do o que eu preciso saber é que a hematemese é esse sangue mais volumoso a nível de boca é aquele paciente que vomita e cai os bolos de sangue na sua frente e essa melena já é essa 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 feze escura que nós falamos que tem uma aparência de burra de café ou pinche se o paciente está com aquele aspecto de espuma e saiu meio preto que você não consegue ver que é sangue nós falamos também que parece burra de café porém a nível de digestiva alta se foi na feze a gente tem que falar outra coisa é melena detalhe se você está num hospital se você está lá na está trabalhando no hospital no setor de imagem lá atrás e você saiu no corredor e tem um paciente lá na clínica apresentando melena você vai sentir lá de onde você estiver porque a melena é podre é pior que o mau cheiro de uma placenta você sentiu é podre 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 isso aqui quando a gente fala de enterorragia a gente falou em relação ao sangramento volumoso no ato de evacuar melena sangue escuro está aqui misturada com as fezes para as fezes saí escuras porque existe sangue aqui eu falo de melena fezes escuras quando eu falo de enterorragia eu falo de sangue limpo volumoso e necessariamente não vai ter fezes não tem o ato de evacuar está sangrando eu penso aí que seria uma é uma hemorródea e quando nós falamos de hematoquésia pessoal de casa está conseguindo visualizar as imagens não está não aqui está só uma tela azul estou acompanhando a imagem beleza então você não tem que ver a gravação então quando nós falamos de hematoquésia nós vamos falar sobre hemorragia menos volumosa e habitualmente misturada com presença de fezes aqui eu tenho por exemplo na enterorragia sangue limpo volumoso e não tem fezes e quando eu falo na hematoquésia eu tenho agora fezes com com a gente fala de risca de sangue por que essa feze está assim clarinha quem sabe por que essa feze está assim clarinha isso é gordura nas fezes então aí nós temos que diarreia aguda e crônica e as pessoas falam assim ah diarreia ah diarreia é besteira não diarreia a cada diarreia que um paciente tem ele está além de levando desidratação para o corpo dele ele está perdendo o que tem de nutriente tudo vai na tudo vai na nas fezes é por isso que você a depender do paciente que está interno ao TI ou na clínica você precisa a gente fala que você precisa saber quantos gramos de fezes ele fez por dia mas como assim a gente vai estar olhando vai pesar a gente vai pesar quando a gente fala de adulto que também existe esse cálculo de gramatura de fezes justamente para saber na fezes você sabe se foi tantos gramos de fezes nessa fezes saiu tanto de água tantos ml de água porque tudo que sai de fezes tem água e você tem que saber se o paciente defecou tantas vezes por dia ele perdeu tantos ml de água ele perdeu também eletrolitos ele perdeu também nutrientes então tem que hidratar esse paciente tem que vitaminar esse paciente enfim tem que fazer reposição de o que a gente chama do balanço hidrolítico hidroxato para o paciente voltar a manter porque ele é perdido novamente tem que manter até ele se estabilizar então diarreia não é besteira e quando nós falamos em diarreia aguda é uma diarreia que ela leva mais ou menos umas 4 semanas a partir daí a gente fala de diarreia crônica diarreia de 4 semanas até 4 semanas falamos que é uma diarreia aguda e precisa se preocupar é por isso o paciente que tem que o diarreia tem que botar no soro tem que hidratar se é um paciente que consegue tomar água diarreia água diarreia água suco diarreia água suco para continuar tratando o paciente para que ele não possa chegar a um choque hipovolêmico e o que é um choque hipovolêmico é a diminuição de volume no organismo paciente então pessoal tem alguém com o microfone ligado desliguei por favor então o que acontece a diarreia aguda e crônica as diarreias se dividem em aguda e crônica por sua duração na prática 3 semanas é o limite em que haja uma regra específica recordar a fisiopatologia é justamente por isso que eu falo até 4 semanas a gente entende como diarreia aguda porque a depender da literatura a depender da fisiopatogenia ou fisiopatologia de cada paciente a gente vai ter que esse paciente ter uma diarreia aguda então algumas literaturas na prática falam 3 semanas a prática fala 3 semanas mas a literatura fala 4 semanas porque a gente fala na prática 3 semanas porque a gente não vai deixar por exemplo o paciente se desidratando não é só uma diarreia então eu preciso manter essa hidratação até no máximo 3 semanas e a preocupação é que tem paciente que chega e você ah, tô com uma diarreia ah, tá, começou quando? não, tá com 3 semanas mas depois de 3 semanas você só veio hoje é porque eu pensei que era uma besteira e eu fiquei em casa então são 3 semanas que o paciente tá se desidratando a malabsorção é uma síndrome que se manifesta com diarreia crônica que nós chamamos de esteatorrea que é uma diarreia crônica o que é essa malabsorção? tudo que entra sai você comeu corre pro banheiro comeu corre pro banheiro pouco ou múltiplos sintomas e sinais e sinais nutrientes e vitaminas alguém consegue ler aqui? ah, isso aí é verdade isso aí é diarreia crônica é pela perda de peso e pouco ou múltiplos sintomas e sinais e sinais de carência de mineral de nutrientes e vitaminas então justamente o que acontece essa perda de peso em paciente ela vai estar relacionada justamente a carência de nutrientes e vitaminas não que o paciente não tem não tinha na verdade ele não tem agora porque ele teve essa diarreia e tem pacientes principalmente o idoso eu conheço uma conheço não uma aluna da enfermagem falou ontem que o o pai dela o voo dela ele tem doença de chagas e agora ele não consegue mais andar só vive deitado e acontece que ele também chegou a ter um problema gastrointestinal e essa preocupação em relação ao nutriente do paciente pelo fato de que ele é um paciente que desde os 23 anos teve doença de chagas hoje tem 75 o que acontece a perca de peso ah não porque o paciente está com câncer porque está perdendo peso não é por isso é porque ele está perdendo nutrientes e vitaminas do seu organismo se não tem nutriente não tem massa muscular é por isso que a gente vê paciente por exemplo a nível de UTI paciente chegou gordinho na UTI passa 30 dias ele diz meu Deus o paciente deve morrer está magro justamente porque não existe uma coisa é você hidratar o paciente mas ele não tem nutriente suficiente por exemplo para alimentação para manter a massa muscular e aí ele vai de fato desidratar vai aparecer as feridas vai aparecer as escaras por isso que ele tem que manusear o paciente para um lado o paciente para o outro porque começa as escaras a nível de nádega a nível de costa justamente por isso porque não é que o paciente piorou o paciente até pode estar bem melhor em relação a patologia pulmonar por exemplo que ele entrou na UTI só que a magreza dele justamente está pela falta de alimentação e consequentemente ele vai perder peso devido a massa muscular que diminui então nutrientes e vitaminas diminui do organismo do paciente e tem pacientes também que por exemplo come, 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 come não é o meu caso come, come, come não engorda esse paciente provavelmente pode ter um distúrbio de absorção alimentar eu não consigo comer muito não e aí em relação a constipação era isso que eu queria mostrar em relação veja isso aqui é um paciente isso aqui é uma pessoa de frente então o que acontece aqui a poção no intestino é grosso lado direito nós chamamos de poção ascendente porque ele começa daqui aqui nós falamos de colo ascendente então quando vocês ouviram falar de colo ah paciente apresenta patologia em colo ascendente colo lembre-se que é intestino e essas partezinhas aqui essas fissuras aqui a gente chama de de alça alças intestinais então colo ascendente colo transverso ou colo transversal colo descendente colo descendente e aqui a gente está chegando já na na como é que chama como é anos reto e como é é final vou lembrar então o que acontece aqui ó você está vendo aqui uma uma protuberançazinha aqui né tipo um canalzinho aqui que isso aqui é onde justamente desemboca o intestino delgado aqui dentro é toda aquela aquela o que nós chamamos de tripa né que a gente tem como lá do porco né do boi também tal então aqui são o intestino que tudo por dentro então o intestino delgado é esse que está aqui dentro que faz a absorção dos alimentos e aí aproveita as vitaminas e nutrientes e o que não presta o que ele vai fazer ele vai desembocar aqui o resto do material que vai que é material fecal e aqui o intestino vai fazer a sua contração o seu peristaltismo essas fezes vai subir vai passar pelo colo transversal transversal e vai desembocar para ir para a região anal e expelir as fezes tá então a constipação é um sintoma pelo qual na anamnese que é a anamnese é a avaliação do médico né em relação ao paciente ah deixa eu avaliar o senhor o senhor comeu o que hoje o senhor tem dor em tal região o senhor tem o que isso chama-se anamnese essas perguntas que o profissional médico faz então a constipação é um sintoma pelo qual na anamnese devemos ser muito minucioso pois na maioria dos casos são funcionais como a falta de ingesta de líquido fibras ou sedentarismo síndrome de intestino irritado e constipado síndrome de intestino irritado e constipado o que acontece muitas vezes ah mas o paciente tá constipado não consegue por exemplo não consegue botar para fora as fezes tá com o abdômen lá bem dilatado tá gritando de dor porque não consegue colocar as fezes para fora aí você pergunta se eu comer o que hoje comi batata e o senhor e meio dia almocei arroz e feijão normal e de manhã tomei café do sítio comi batata de manhã também eu gosto ah tá se eu tomo o que hoje ah tomei uma xícara de café então o que acontece paciente que come 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 e não toma líquido esse é um um dos motivos um dos motivos para a constipação né também existe por exemplo o sedentarismo pacientes que são acamados tendem a ter constipação porque pela força da gravidade você não está em pé e o que acontece o intestino fica prensoso o intestino não começa a trabalhar não começa a fazer o movimento peristal né como deveria por exemplo a caminhada o exercício físico ele faz com que todos os os sistemas comecem a trabalhar de forma regular se você não faz nada disso e você passa a ser um paciente inclusive acamado então essa dificuldade do movimento peristáltico do intestino né que a gente fala de uma paralisação do intestino pode fazer com que o paciente tenha um estado de constipação né e fibras alimentares claro que não é o tipo de do que nós precisamos para a degradação né e o melhor funcionamento do aninho intestinal né então fibras é interessante é necessário na verdade para que mantenha-se esse esse descongestionamento a nível de intestino intestino grosso tá e a síndrome do intestino irritado é constipado é justamente aquela síndrome que eu falo que a gente fala que geralmente que na maioria das vezes está relacionado com o sistema nervoso é a ansiedade o estresse do dia a dia tá então deve-se ter atenção nos sintomas e sinais de alarme que são a idade o começo recente opa começou tá com o intestino irritado começa já a procurar tratamento porque esse começo é um sistema é um sinal de alarme para que você já comece a tentar resolver isso antes que tenha complicações né antecedência de câncer familiar hematoquésia olha lá o sangue né e a perda de peso tem pacientes que deixa tem principalmente um idoso que é tratado por alguém da família ou não tende às vezes chegar no hospital depois que está com quatro semanas que não vai ao banheiro não está com quatro semanas que não vai ao banheiro se você estourou quatro semanas que o paciente vem não é porque é porque é um senhorzinho uma vózinha ou por exemplo é uma família que cuida mas o paciente está com cinco dias que não vai ao banheiro três dias no máximo quatro já é alarme tem que levar o paciente inicialmente para fazer lavagem e se isso continuar aí tem que ver inicialmente alimentação se é problema alimentar porque quanto mais velho menor o movimento peristáltico do intestino e se perceber ah não é alimentação mas conseguimos rever a alimentação mantém-se aí tem que fazer investigação em relação a algum tipo de patologia e principalmente avaliar as fezes do paciente pessoal de casa o filho se perguntou aqui porque quando se toma Itaipava dá vontade de ir ao banheiro o Philips especificamente Itaipava só Itaipava a gente tem que avaliar o interessante é você mudar a cerveja tome rai que para você vai ao banheiro tome rai aí tem seis estudos para ver porque é o seguinte a cerveja por si ela tem uma função diurética então não deveria ser só Itaipava qualquer cerveja você tem que ter vontade de ir ao banheiro é por isso que a gente diz assim que quando a gente vai tomando cerveja que vai ao banheiro a primeira vez que vai pronto cada copinho que você toma já está andando ali ao banheiro porque essa essa função diurética que tem a cerveja por conta de servada também então a partir do momento que você estimula com a primeira urina então é propício para as próximas urinas mas em relação ao fato de ser só Itaipava aí é um estudo que não dá para a gente chegar agora não tá e antecedência de câncer familiar também pode ser um problema que pode levar a constipação aí tem que pesquisar desde a questão da alimentação se o paciente está sendo hidratado pessoal às vezes a gente fica perguntando o que eu estou fazendo no curso de radiologia ouvindo falar sobre patologias é porque muitas das vezes esse tipo de patologia é que você que de repente o profissional médico vai pedir uma ressonância e você vai ver a justificativa lá paciente com síndrome do intestino irritado ou paciente com constipação crônica e você quer fazer o exame então ah vou fazer o exame porque tem aqui que é o exame que é uma como vou fazer e acabou tem pelo menos tem a noção ah tá então a nível de intestino e tal tem a necessidade dessas noções em relação com as patologias nós temos também em relação a síndrome do intestino irritado propriamente dita que é uma enfermidade funcional por que é funcional e não orgânica orgânica tem a ver com órgão né está ali instalado no órgão por exemplo uma úlcera úlcera eu posso dizer que é orgânica está instalada no órgão mas quando eu falo de uma síndrome do intestino irritado eu digo que ela é funcional e recorrente por quê? porque não tem nada instalado nela você teve ansiedade tordura de barriga vou vou prestar sei lá vou conhecer alguém eita aquela ansiedade né o negócio no peito e aquela barriga você vai conhecer alguém pronto então a sensação não existe algo palpável que se você olha num exame de imagem você diz peraí se o paciente está com uma 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 variza aqui dilatada não existe você não consegue visualizar né isso acontece na ansiedade na na no nervosismo né então por isso nós falamos de funcional é recorrente crônica que é caracterizada por dor abdominal distensão e desordem de catarse que é catarse é o esvaziamento por diarreia deixa eu dizer para vocês síndrome do intestino irritado no ano passado eu tive o diagnóstico que eu tenho a síndrome do intestino irritado e discutindo com uma professora de fisiologia é interessante que a literatura diz tudo isso em relação a síndrome do intestino irritado e a minha síndrome não tem nada disso só tem sim é a sensação desvaziamento por diarreia porém é ah tá tem distensão abdominal mas por exemplo não tem do abdominal é e olha que a síndrome do intestino irritado geralmente ela é predominante no sexo feminino eu descobri que tem outra pessoa também na sala que a gente faz medicina que também tem síndrome do intestino irritado também é outro rapaz mas só existe por exemplo uma distensão eu não sei se principalmente o homens é mais é mais frequente que é mais magro que você às vezes o que acontece você acorda de manhã você senta o abdômen quase que reto aí você vai tomar o café da manhã almoço a primeira refeição que você toma você sente o estômago dá uma inchada quando você vai olhar por o meu dia você percebe que eu estava com a barriga seca e agora estou com as vezes você não sabe é gordura se não é gordura as vezes a distensão em relação a síndrome do intestino irritado dá a sensação de que você só vai perceber o que de fato como é o seu corpo de manhã porque geralmente de manhã você vai acordar com 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 o abdômen geralmente mais seco em décadas passadas se chamava de colo irritável por isso que eu falei lá no intestino colo ascendente colo transversal transverso e colo descendente sigmoide era isso? eu queria falar aqui essa região aqui nós chamamos de sigmoide então nós temos colo ascendente colo transversal ou transversal colo descendente e aqui é o sigmoide tá? então na década passada se chamava colo irritável hoje é síndrome do intestino irritado e atualmente se denomina síndrome do intestino irritado esôfago irritado estômago irritado e etc existe inclusive essa essa definição do esôfago irritado é aquela situação de quando você come você sente algo meio que arranhando e você tem aquela e vontade de mas não é que seja a nível de tráquea é a nível de esôfago já mais abaixo por trás da tráquea então essa irritabilidade no esôfago faz com que você tenha essa vontade de vomitar mas a síndrome do intestino irritado ela vai estar relacionada justamente às suas poções que são os seus colos é vai dar nove horas ainda não é isso? em relação ao fígado por que a gente vai estar falando de gasto intestinal e agora quem sabe professor repete aí por favor que dê uma cortada nós estamos falando em patologias gasto intestinais e agora nós vamos falar de fígado nesse mesmo tema por que será? vamos ver a glândula de múltiplas funções localizada no hipocôndrio direito vocês lembram quando fazer o exame de imagem a gente delimita a região abdominal e a região abdominal nós falamos em nove quadrantes nós temos três quadrantes superiores que nós vamos falar de hipocôndrio direito ué? hipocôndrio direito região epigástica e hipocôndrio esquerdo nós vamos ter flanco direito região mesogástica e flanco esquerdo e nós vamos ter a ilíaca direita na parte inferior no pubis né? para as mulheres para a gente na na região da bexiga nós temos o hipogástico né? epigástico epigástico mesogástico no umbigo e abaixo na próxima bexiga é hipogástico e no outro lado a fossa helíaca esquerda por que isso é interessante anatomicamente eu saber? porque quando eu sei que eu tenho nove quadrantes eu consigo identificar que tipo de órgão eu tenho cada quadrante sim não 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 em relação a parte anatômica eu não vou falar a gente não vai cair na prova não eu ia falar mais na patologia o que aconteceu e tal é é isso porque assim é interessante falar sobre essas partes anatômicas para vocês quando fazendo um exame de imagem por exemplo vocês não vão quando você pega um paciente por exemplo que está com é chegou uma mulher chegou uma mulher e está com uma dor por exemplo na na região inguinal esquerda pessoal chegou lá uma chegou uma paciente 25 anos com a dor na região inguinal esquerda eu posso dizer que ela e aí você repediu um imã e aí você pega um profissional experiente e você assim eita eu quero uma ultrassom para essa paciente com apêndice paciente pode estar com apêndice no na na região inguinal esquerda não porque o apêndice está no lado direito né isso aqui aqui está o apêndice a pontinha do intestino grosso está o apêndice então o apêndice é do lado direito é por isso que quando você quando chega alguém acidentado que você vai avaliar o paciente a primeira coisa que você faz é a dependa gravidar do paciente você vai rasgar a roupa do paciente e você vai olhar se ele tem por exemplo alguma cicatriz cirúrgica você olhar a fossa ilícara direita e vir a cicatriz ah o paciente provavelmente teve cirurgia de apêndice então quando você vai fazer um exame por exemplo de imagem para tentar ver um diagnóstico do paciente você vai descartando alguma possibilidade né algum tipo de patologia nesse sentido então é é por essa necessidade da gente conhecer em relação aos quadrantes e o que é que tem cada órgão nesse sentido até porque eu não sei se vocês vão ser futuros técnicos de radiologia né vai que depois vão para outras áreas que tem essa necessidade então o que acontece a glândula de múltiplas funções localizada no hipocondro direito se apalpa geralmente em caso de hepatomegalia né às vezes tem a leitura de hepatomegalia hepatomegalia o que é hepatomegalia é o fígado crescido né se recordarmos a formação do sistema venoso porta e aí porque nós falamos em relação a gastrointestinal falamos de fígado por quê o sistema venoso porta né verdadeiro filtro de sangue proveniente do intestino sofre patologia infecciosa tóxicas oncológicas etc a dificuldade na circulação porta determina a hipertensão porta e como consequência a síndrome assístico edematoso quer dizer o que acontece você pega um paciente com um abdômen que a gente chama de abdômen globoso abdômen inchado né peraí se o paciente está com um problema pode ser paciente gastrointestinal só que na verdade o paciente pode estar com o comprometimento do sistema venoso porta e é justamente o intestino cadê ele aqui é justamente o intestino que vai estar interligado com o sistema porta venoso e também o conduto cístico que o que é o conduto cístico é o conduto que vai interligar é alguns algumas vezes a a é a vesícula a vesícula que vai estar por baixo do do fígado então o que acontece nós temos todo o sistema interligado e é por isso que existe por exemplo um comprometimento a nível intestinal se eu tiver se eu tiver por exemplo um comprometimento a nível de sistema venoso porta a gente não vai aprofundar nesse porque isso é anatomia e não cabe para vocês mas o que eu quero dizer é que nem sempre você vai ter um problema a nível de abdômen e que você pensa que seja gastrointestinal você fez o paciente com abdômen globoso e você faz o exame de imagem não vê nada vai para o fígado pode ser que tenha um comprometimento a nível hepático e aqui nós temos por exemplo ó um paciente com uma sídome acístico edematoso ele vai ter característica desse tipo veja as dilatações das veias a nível abdominal a gente pensaria o abdômen desse o problema aqui deve ser intestinal o estômago está mais aqui em cima então intestinal na verdade ele tem um problema a nível hepático hepático e tem as características aqui ó aqui nós temos a vesícula ó o apêndice aqui aqui tem o intestino é grosso o apêndice está bem aqui ó apêndice vermiform vermis vermis firm apêndice vermiform e aqui nós vamos ter por exemplo esse aqui aqui nós chamamos de veia porta né que ela vai ter desembocador aqui de várias outras veias né que a gente não vai entrar em detalhe e veja aqui o seguinte essa veia que vai para o fígado até porque é o seguinte quando a gente toma medicação é por isso que todo paciente que vai tomar medicação ele não toma medicação ah por que o paciente tal toma por exemplo anti-inflamatório tal eu vou tomar também não é bem assim não por quê? porque cada medicamento ele tem uma forma de ser de ser expelido pelo organismo tem paciente tem tem medicamento que ele vai ser metabolizado pelo fígado então se o paciente tem problemas hepáticos ele não vai poder tomar medicamento X porque a metabolização desse medicamento é no fígado tem medicamento que a excreção dele vai ser a nível renal então pacientes de nefrologia não podem usar medicamento X não, mas fulano usa sim, mas ele tem problema a nível renal então o paciente não pode então por isso que não é aquela coisa meu vizinho toma eu vou tomar também não, cada pessoa tem que saber até porque nós temos que saber a via de excreção de cada medicamento de metabolização de cada medicamento tem medicamento que ele vai ser a nível de vesícula biliar então se você tem um comprometimento tem cálculo tem cálculo na vesícula se não vai tomar medicamento que a excreção dele pode ser dada pela vesícula biliar então tem que ter cuidado em relação a automedicação e o comprometimento de fígado pode estar relacionado ao sistema gastrointestinal porque porque desde o intestino delgado que é abundantemente vascularizado por veias que vai desembocar na veia porta o estômago ele é também vascularizado pelo sistema que vai desembocar na veia porta né é por isso que nós falamos que o fígado tem gordura de onde vem essa gordura? a gente comeu e essa gordura que nós comemos que foi para o estômago que foi para o intestino para o intestino absorver o intestino não absorve gordura né não na quantidade na quantidade aumentada o que ele vai fazer? essa gordura vai para onde? para o fígado porque a conexão do intestino vai estar em relação com relação ao fígado então nós vamos ter aí um fígado gordo patologias relacionadas ao fígado então em relação a pancreatitis e aqui veja alguém lembra alguém sabe o que é isso aqui? do ladozinho do estômago? é o baço é é é é parecido com o rim então aqui nós temos o pâncreas né a cabeça do pâncreas vai estar relacionada com o estômago então a pancreatitis pâncreas é um órgão retroperitoneal sua cabeça está localizada no macro do odenal é justamente no finzinho do estômago retrogástico silencioso em sua expressão inacessível na palpação isso aqui anatomia eu vou falar para vocês só quero que não tem o que? ele tem dependendo do estágio que ele esteja só que é um dos um dos cânceres mais agressivos é o câncer de pâncreas e o câncer de de útero de útero bem avançado e aí existem outros comprometimentos e aí nós temos a pancreatitis e aí existe o comprometimento aqui nós chamamos de cola de dicaldo do pâncreas aqui está a cabeça do pâncreas então o pâncreas é uma inflamação pancreatitis é a inflamação do pâncreas que tem com o consumo de álcool como o principal fator horrível essa formatação hã? hã? com o que? com a pancreatitis? o principal fator desencadeador da doença é o consumo de álcool a condição pode ser crônica ou aguda veja só essa região aqui que esse paciente se refere deixa eu voltar aqui perceba o seguinte essa pessoa está de frente não é isso? hã? aquela aquela direita aquela esquerda o estômago nessa porção reta peritoneal e olha na pessoa leva a mão quando alguém leva a mão nessa região o que é que pensaria inicialmente? eita esse paciente está com problema renal não porque o filho está aqui mais em cima né? estaria mais nessa região aqui pode ser também pode ser também do de vesícula e é por isso que muitas vezes não é detectável porque se pensa e por exemplo doenças relacionadas ao pâncreas dá a sensação também de vômito ah não está relacionada então ao fígado a vesícula né? e você deixa lá e de repente você não faz o exame de imagem para detectar uma pâncreatite quem lembra? porque a tita apresenta como patologia importante a pâncreas aguda ou crônica o câncer de pâncreas é silencioso até o estado avançado né? entretanto muitas patologias pancreáticas compartilham com a enfermidade biliar olha aí é por isso que às vezes a gente chega a um estado de câncer avançado e não se percebe porque essa enfermidade aí ela tem essa essa interlegação com a vesícula biliar o paciente deve ter peda na vesícula ou do tipo né? por sua desembocadora comum anatômica né? ou seja muito rápido oi? muito rápido que é um órgão sensível e aí nós tivemos esse aparentador que moveu de pancreatite e aí nós temos os estudos complementares aí sim é uma parte que interessa a você interessa um pouco né? porque é mais aqui aqui é mais médica pelo fato de ser uma ultrassonografia e aqui mas também exames médicos em relação a endoscopia retrógrada né? o que é ser endoscopia retrógrada? endoscopia inicialmente que a gente pensa que ela vai para o estômago porém ela faz um contorno e vai até o pâncreas para tentar visualizar a sua anatomia está alterada né? o estudo complementar dessa glândula pancreática se baseia em imaginologia endoscopia retrógrada colângio pancreática com ou sem papilotomia e endoscópica né? então aqui é o tipo de imagem onde o fio o fio guia com a câmera na ponta entra e ao invés de ir para o estômago ele faz um retorno e vai para o pâncreas uma vez que eles são conectados né? e aqui é uma ultrassonografia do pâncreas aí nós temos por exemplo outras patologias estamos terminando nós temos outras patologias por exemplo como a acalasia que é um distúrbio de motilidade esofágica congênita caracterizado por peristaltismo esofágico defeituoso e falta de relaxamento do espinto esofágico interior durante a deglutição o que nós entenderíamos por exemplo pela essa característica de peristaltismo esofágico defeituoso lembra que a a passagem de alimento pelo esôfago a necessidade desse movimento peristalto que é esse tipo de movimento então esse defeito qualquer que seja tipo de patologia e nesse caso a acalaxia é esse distúrbio em relação acontece esse comprometimento a nível ainda esofágico que pode ocasionar por exemplo com a ruptura de varia esofágica e consequentemente a hemorragia digestiva alta aqui nós temos por exemplo um comprometimento a nível esofágico já chamamos de esôfago de barrer que é uma doença crônica que pode durar anos ou até mesmo a vida inteira geralmente costuma paguecer em adultos 40 e 60 anos de idade e as questões regularmente são as mesmas como azia frequente e dores no peito por que dor no peito porque o esôfago está na região torácica então o que acontece é por isso que algumas pessoas por exemplo está com está com uma dor no peito por exemplo e você faz veja só tem um sintoma tem azia tem que se regular de azia e dor no peito e você fala assim não peraí paciente com 60 anos com azia dor no peito você pensa justamente vai infartar azia pode estar relacionada ao estômago isso é dor no peito pode ser infarto e aí você faz eletrocardiograma normal você faz por exemplo exames com marcadores cardíacos estonormais paciente continua dor no peito você ainda você não por exemplo não vai avaliar a nível esofágico e de repente o paciente está aí com um esôfago de barreto que é uma irritabilidade a nível de esôfago e que consequentemente pode levar ao câncer de esôfago ou hemorragia digestiva alta se não tratada é por isso que principalmente para familiares nossos que você o paciente apresenta algum sintoma faz um exame e não dá nada faz outro exame e não dá nada faz um exame deixa pra lá tem que saber a causa tem que descobrir a causa em relação a esofagite por refluxo é considerado como uma complicação da doença do refluxo gasto esofágico e nesse caso os astros estomacais que voltam ao esôfago com refluxo causam uma inflamação crônica e danos à mucosa do órgão dando origem a esofagite de refluxo isso pode acontecer principalmente em que tipo de paciente paciente que não se alimenta adequadamente no horário correto mas agora tá na roda todo mundo tem refluxo tá ok todo mundo tem que saber só saber a causa do refluxo porque se é um paciente que se alimenta bem pode ser um refluxo também a nível de sistema nervoso seja por ansiedade também seja por estresse pode acontecer refluxo nesse sentido mas se é um paciente por exemplo é por isso que a gente diz que tem a ver com é porque a gente relaciona muito só com o fator que isola que seja só fator emocional ou que seja só fator por exemplo gástrico mas tem que entender você tem que entender a clínica do paciente o que é que você sente há quanto tempo como você se alimenta qual o tipo de alimento que você come o que acontece quando você nós temos um sistema muito muito poderoso que se chama sistema nervoso central o que acontece porque é que você chega você costuma comer meio dia almoçar e aí esse dia pegou pesado trabalhando demais e quando começa meio dia o seu estômago começa a dizer é porque você já está acostumado e o sistema nervoso central naquele momento emitiu sinais dizendo que está chegando alimento porque que você muitas vezes está com fome mas você não ouve nenhum barulho aí tu passa na frente da pizzaria você não chega de pizza e o sistema começa a dizer porque o cheiro o sistema o sistema nervoso central entendeu que vai chegar comida no estômago o que é que ele faz ele manda sinal para o estômago e diz prepara o ácido gástrico que vai chegar alimento aí e aí o estômago produz ácido gástrico e você não comeu nada e aí você começa a ter uma erosão da mucosa gástrica e aí você pode por exemplo ter o que chamam de refluxo a comida bateu e você porque o seu estômago tinha preparado muito antes de chegar a alimentação você já tinha intolerância à lactose aí você já é a nível de intestino a glúten intolerância à glúten o que acontece por que por isso que nós falamos por que que não se deve comer e tomar líquido ao mesmo tempo porque porque o líquido o que ele está fazendo ele está ágil pois é o que acontece o ácido gástrico o papel dele é esse é de você comer e ele fazer a deterioração dos alimentos quando você toma o líquido você se sente empastado não tem sentido é verdade não tem sentido infelizmente é bem assim mas é realmente isso que na verdade tudo é hábito tudo é hábito só que fisiologicamente essa é a explicação porque você tira a função do ácido gástrico no sentido de que o único líquido que deve estar no estômago naquele momento é o suco gástrico é o ácido gástrico para fazer a deterioração do alimento e depois ele ser absorvido no seu percentual e depois ir para o intestino mas nós encharcamos o estômago de líquido e é por isso que muitas vezes a quantidade de líquido faz com que você coma menos porque você já tem um comprometimento a nível de capacidade estomacal então em relação ao fluxo esofágico veja o seguinte aqui aqui nós temos estômago aqui nós temos ainda o esôfago e essa porção aqui nós chamamos de aqui ó bem aqui é o cárdia né cárdia que é justamente eita que é justamente a outra porção do esôfago com o estômago né e esse refluxo esofágico ele se dá pelo comprometimento seja a nível de mucosa ou pela quantidade de alimento que está no intestino e existe o comprometimento a nível desse esfínter aqui que o cárdia existe aqui um esfínter né que o objetivo desse esfínter é não deixar aqui o matéria que tem aqui no estômago suba e aí existe esse refluxo pois bem conseguimos passar por gastro intestinal patologia é porque vocês estão vocês estão vocês estão focados muito em relação à imagem né e você vê algo que tipo ele vai subsidiar é só de casa alguma alguma colocação alguma dúvida sei que o assunto é complexo mas eu estou aqui só na força do meu silêncio das figuras ô professor a minha dúvida é onde é que a gente vai assistir esse vídeo depois olha é o que acontece é em relação à aula é eu peço certo só que nem sempre me entregam em tempo hábil segundo o Elito essa aula ela fica demoram 10 horas para ela conseguir ser carregada para o servidor e a partir daí ele gera um link e manda para mim só que acontece que às vezes eu cobro e ele está muito ocupado e não sei o que o vídeo é grande não consigo carregar então eu vou pedir a ele agora à noite que amanhã quando tiver disponível já essa gravação ele envie para mim o link e ele envie para vocês se até amanhã não conseguir aí vocês eu peço também que vocês fiquem no pé dele para que ele possa disponibilizar porque ele tem que disponibilizar o link de todas as aulas para todos os professores mas aí é um problema em relação à instituição já não tem o domínio sobre isso o pessoal o pessoal que está em casa em relação ao trabalho o que acontece nós vamos ter quem chegou quem chegou depois nós na verdade eu não falei com a gravação o que é que nós vamos fazer como patologia aplicada radiologia essas são 30 horas então sete dias de aula o que é que acontece na sexta-feira nós falamos sobre pessoal licença na sexta-feira nós falamos sobre doenças pulmonares hoje nós estamos falando sobre intestinal e na sexta-feira nós vamos falar sobre aparelho circulatório na segunda-feira dia 31 nós vamos fazer uma avaliação a parcial sobre esses três temas já vou dizer para vocês fiquem tranquilos eu não vou criar nenhuma pergunta que vocês tenham que se preocupar porque eu entendo que patologia é um assunto complicado e que vocês precisam ter noção apenas não se aprofundar porque o objetivo de vocês é direcionar para a imagem então em relação a essa avaliação não se preocupe mas se organize que na segunda-feira nós vamos ter avaliação sexta nós temos ainda circulatório na segunda avaliação na primeira semana de junho eu não sei ainda se vai ser na segunda ou na sexta nós vamos ter segunda-31 é? 31 é a avaliação na sexta-feira na outra sexta-feira já é junho então eu não sei se a Silvânia a coordenadora vai colocar a patologia já para a primeira sexta-feira de junho como nós teríamos por exemplo três dias de repente ela pode colocar para as três últimas sexta-feiras não sei então o que acontece é eu preciso que vocês vou fazer o seguinte eu não vou colocar isso aqui eu vou pedir que vocês até amanhã possam me enviar grupo 1 não grupo 1 mas um grupo com o nome das pessoas no whatsapp quatro grupos de três de seis e um de cinco não é isso? é né? mande no grupo do whatsapp que amanhã é quinta que na sexta-feira nós vamos sortear a ordem de apresentação então já eu vou ter aqui grupo 4 ah não aqui são os temas a gente vai sortear por exemplo quem vai ficar aqui dentro desses grupos então mandem para mim no whatsapp os grupos para que a gente na sexta-feira já faça o sorteio para vocês já ficarem sabendo quem vai apresentar no primeiro dia que o calendário sair assim que a Silvana na semana com o fim da semana ela mandar para mim o calendário chamando para vocês olha pessoal nós vamos ter tal dia vocês também têm acesso ao calendário da aula é no fim da semana no fim do mês eles colocam pronto então vocês já vão ter se de repente eu tiver alguma disciplina na radiologia e de repente ela colocar por exemplo a patologia para segunda-feira primeira segunda por exemplo a gente pode fazer essa troca mas eu não sei se eu termino agora a patologia com vocês se eu vou ficar com alguma disciplina mais porque eu já peguei outra disciplina da enfermagem para o começo de junho então eu não sei como é que vai ficar esperando assim para falar alguma coisa e aí então vocês mandem para mim no whatsapp e a gente vai fazer sorteio na sexta-feira de quais grupos vão ficar para esse dia aqui quais pessoas vão ficar no grupo 4 e no grupo 3 então o pessoal que está em casa os temas são doenças do aparelho reprodutor masculino e feminino isso aqui é muito básico as patologias não são tantas nesse sentido também não precisa trazer todas as patologias que vocês encontrarem algumas patologias nós vamos falar também o outro grupo vai falar sobre doenças do trato urinário que também são poucas doença do sistema nervoso e doenças osteomuscular então qual é a proposta como no junho nós só vamos ter três dias dois grupos aparato reprodutor ou aparelho reprodutor e trato urinário vai apresentar no primeiro dia os dois grupos o segundo grupo o terceiro grupo mas se a gente o problema é o seguinte se nós tivéssemos como dar por exemplo dois dias os quatro temas a gente poderia fazer uma avaliação final só que não tem como dar quatro temas dar dois temas em um dia então o que acontece como nós só temos três dias nós se nós colocarmos por exemplo todo mundo para um dia só a gente vai estar com dois dias ociosos sem conteúdo aí o que acontece se eu faço o seminário dessa forma e eu tenho dois dias livres aí a escola vai pedir para eu fazer avaliação aí então a gente vai utilizar três dias para fazer o seminário dos quatro temas entendeu então a avaliação mas os grupos já estão separados não eu preciso que vocês façam isso só um grupo que deu o nome tá então vocês façam isso até amanhã para eu já fechar aí na sexta-feira ou até na sexta-feira quando a gente chega aqui na classe né eu sorteio porque de repente ah eu fiquei se eu não tiver nenhuma disciplina com vocês só a patologia em junho eu não tenho como trocar com ninguém o primeiro dia de patologia a gente vai ter que fazer a primeira apresentação então é por isso que a gente tem que fechar sexta-feira para começar a se organizar tá e esse seminário vai ser a nota da que a gente vai somar com a parcial de segunda-feira dia 31 e dividir por dois vai ser a final vai ser a apontação final de vocês beleza pessoal por favor tenham cuidado em relação a falta vocês poderiam faltar dois dias só que não dá dois dias porque dois dias equivale a oito faltas em relação as faltas nessa disciplina só pode faltar um dia porque a carga horária de vocês só permitem que vocês faltem sete horas e meia como dois dias de falta equivale a oito horas não tem como abonar ou melhor eu até consigo se alguém faltar até dois dias só que nós não vamos ter mais praticamente o que como faltar porque na próxima já é o último conteúdo e depois a avaliação e se você faltar na sua no seu seminário aí não tem outra você vai ter que ir para o recuperatório então para que ninguém dessa turma fique em recuperatório até porque é complicado para vocês que trabalham e para mim também que tenho que elaborar uma prova não vou ter como passar trabalho quem ficar tem que ser recuperatório vai ter que ser avaliação então a gente perde tempo dessa forma então está muito tranquilo está muito simples esse conteúdo é chato mas como falei para vocês em relação a avaliação da 31 não se preocupe vai ser muito tranquilo muito tranquilo mesmo tá então por favor vejam os grupos e me passem até sexta feira na aula eu sou do seu grupo se preocupe não que eu vou fazer as perguntas no grupo sim sim eu tenho no zap então pessoal o que eu vou fazer como nós conseguimos fechar esse tema eu vou liberar para você eu vou liberar que eu vou precisar também para o regional e a gente se vê na próxima sexta-feira beleza pessoal de casa valeu tem alguma dúvida pessoal de casa pessoal eu já vi já vi pessoas que estão aqui conectadas aqui na sala tem conectados seis pessoas dá para falar onde estamos? tudo ok professor Carlos em relação a frequência eu já estou pegando frequência aqui das pessoas que estão conectadas Carlos Denise Leivison Micael só um minutinho Micael Vanessa presente Vanessa Vanessa e o quem está mais? Carlos Denise Leivison Micael Vanessa alguém saiu já não são seis pessoas eu estou aqui Carlos um ah são cinco porque sou eu beleza beleza tranquilo então pessoal de casa boa noite e até seja feliz se quiser valeu 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 valeu